Oi, gente! Hoje é dia de falar sobre Social Fiction, quadrinho da Chantal Montelier, publicado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Antes disso, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, deixe seu like aqui e se inscreva no canal do Fora do Plástico. Se você está assistindo esse vídeo no Instagram, vá até o nosso canal do YouTube, porque tem muito conteúdo bacana lá. Lives, resenhas e o nosso giro, que também está acontecendo no YouTube. Social Fiction não é o primeiro quadrinho de Chantal Montelier a ser publicado no Brasil. Isso porque a editora Veneta já tinha trazido uma adaptação de O Processo, do Kafka, feito por ela e pelo Daniel Zane Mariovitz. Essa HQ, no caso, a Social Fiction, vai ser um trabalho mais autoral da Chantal Montelier, então dá pra dizer que esse é o primeiro quadrinho escrito e desenhado 100% pela Chantal Montelier, publicado aqui no Brasil. Essa obra vai compilar três histórias publicadas na revista Metal Urlan entre os anos 70 e 80. Só que antes de falar da HQ, eu quero comentar por que Chantal Montelier é um nome importantíssimo para os quadrinhos franceses, mas não só na França. É um nome importantíssimo para os quadrinhos no mundo inteiro. A obra da Montelier é muito marcada pelo seu teor crítico. Para a autora, quadrinhos deveriam ser mais política e menos entretenimento, e isso ela deixa claríssimo em entrevistas, nos seus posicionamentos como um todo. Tanto que Social Fiction tem essa característica muito forte. E aqui nós vamos ter três distopias, mas a Montelier não trabalhou somente com distopias. Ela trouxe obras bastante variadas, mas sempre com esse teor crítico fortíssimo. Críticas à sociedade, críticas principalmente ao patriarcado. Afinal de contas, ela é uma autora abertamente feminista e que foi importante para esse momento de efervescência dos quadrinhos feministas na França na década de 70. Tanto que ela é uma das fundadoras da revista Anana. Anana foi um periódico feito por e para mulheres na década de 70. E ela durou apenas nove edições e foi fechada por censura. A censura era aos materiais pornográficos que a revista, teoricamente, estaria publicando. Um tanto curioso. E a Montelier dá uma entrevista bastante interessante sobre isso para a Julia Min no Globo, em 2017, quando ela esteve aqui no Brasil, para participar de um evento de quadrinhos da UFRJ. Então, você pode conferir um pouco mais da opinião da Montelier sobre esses assuntos e sobre outras coisas nessa entrevista, que é muito interessante e está no Globo. A gente vai deixar o link aqui. Voltando na carreira da Montelier, é importante dizer também que esse caráter feminista e de impulsionamento de outras mulheres nos quadrinhos também está marcado não só pela Anana, mas pela criação do prêmio Artemisia. Um prêmio que, de certa forma, tenta bater de frente com essa disparidade das mulheres nas premiações francesas. Poucas mulheres haviam sido premiadas na França até a data da criação do prêmio, em 2006. E o objetivo do Artemisia é premiar apenas obras de mulheres publicadas na França. Como eu disse, ele ocorre desde 2006, sempre encabeçado pela Montelier. Agora, falando especificamente sobre social fiction, como eu disse, aqui nós temos três histórias que foram publicadas originalmente na Metal Rurlan, mas aqui estão compiladas nesse encadernado e todas as três são distopias. Aqui, a Chantal Montelier vai discutir temas que estavam em efervescência na França nas décadas de 70 e 80, mais para o final da década de 70 e início dos anos 80, mas que hoje são ainda muito relevantes e que seguem em pauta. Na primeira história aqui, Wonder City, a Montelier vai discutir um pouco sobre o direito da mulher de decidir sobre o seu próprio corpo. A história é ambientada em Wonder City, uma cidade que é muito controlada, uma cidade futurista, e em que as pessoas têm pouco poder de decisão sobre as suas próprias vidas. E isso começa logo no nascimento. Todo o processo de contracepção deixa de ser natural e passa a ser altamente controlada. E aí, um casal decide ter filhos e a mulher, a protagonista dessa história, começa a perceber como esse processo é invasivo e definitivamente não coloca a mulher no centro da questão. A mulher deixa de ser uma figura decisiva no nascimento, no parto, em todo o processo e passa a ser mera coadjuvante. E isso reflete muito o momento francês que estava sendo vigente no momento em que essa história foi escrita porque foi o momento em que o aborto era pauta na França. E aqui a Montelier discute o nascimento, mas ela também discute o aborto e discute o poder da mulher de decisão sobre aquilo que é essencialmente dela, o seu próprio corpo. E a história, ela não é diretamente escrita pensando nesses aspectos para ser altamente clara. A Montelier, ela consegue colocar nuances, mas ao mesmo tempo ser incisiva. Não é como se ela estivesse fazendo uma história em que ela explicitamente deixa claro que está falando sobre o aborto. Mas é possível notar como esse tema ele está sendo discutido ali nas entrelinhas, mas nunca nas entrelinhas demais. Ela é claramente política e crítica nessa história, mas ela não é explícita. É isso que eu quero dizer. A segunda história aqui, Shelter, vai trazer um grupo de pessoas que fica preso num shopping subterrâneo por causa de um ataque de bombas nucleares. A radioatividade na superfície fica super forte e as pessoas não podem voltar mais. Elas precisam viver nesse shopping. E a partir disso, essa sociedade que ficou presa no shopping, que passa a ser formada, presa ali no shopping, começa a ser altamente controlada pela administração do shopping, que decide absolutamente tudo. como aquelas pessoas vão viver, quais são os trabalhos que elas vão ter, onde elas vão dormir e quais livros elas vão ler. Isso porque a protagonista da história, novamente temos uma mulher protagonista, é uma bibliotecária que passa a trabalhar na livraria do shopping, que é transformada numa biblioteca, mas ela começa a perceber que as autoridades ali, que os nomes importantes da administração do shopping, estavam pegando emprestado os livros de cunho político, os livros mais críticos, e não estavam devolvendo. Ou seja, fica muito clara a crítica da Chantal Montelier aos governos totalitários e aos mecanismos de controle e opressão que esses governos utilizam. Já 1996, a última história desse encadernado, que na verdade foi a primeira entre as três a ter sido publicada, nós temos uma junção de histórias curtas, de contos, todos abordando o tema da desumanização. Principalmente a história maior entre elas, que é uma história protagonizada por um lutador porto-riquenho e que aborda principalmente racismo e xenofobia dentro desse espectro da desumanização. E dá pra dizer que esse tema é recorrente aqui em todas as histórias, ou a hora de forma mais pontual, ou a hora de forma mais incisiva, mais explícita. Na arte, nós conseguimos ver a evolução da Chantal Montelier como artista, só que essa evolução é vista de forma inversa aqui, já que a última história foi a primeira a ter sido publicada e nela é notável a inspiração da Montelier no tardi, nos seus primeiros trabalhos. E como ela vai evoluindo, Wonder City passa a ser a história aqui que tem, na nossa opinião, a arte mais madura, com elementos trabalhados de forma muito criativa e muito interessante, e um uso pontual do rosa que é fabuloso. Essa edição da Comic Zone conta ainda com um ótimo prefácio da pesquisadora Nathânia Nogueira, que estudou principalmente a revista Anana, e esse prefácio está muito completo sobre a vida e a obra da Chantal Montelier, e eu recomendo muito que vocês leiam. A chegada de Chantal Montelier, e também da Nicole Clavelo, que a Comic Zone publicou com a mão verde e outras histórias, é muito bem-vinda aqui no Brasil. Isso porque é muito importante que a gente leia essas mulheres que estão fazendo quadrinhos há anos e que muitas vezes foram esquecidas, silenciadas e apagadas, né? A publicação da Chantal Montelier mostra que mulheres estão fazendo quadrinhos há muito tempo e muito bem. E isso é muito importante de ser dito, e isso é muito importante de ser publicado. É importante que editoras façam, sim, esse movimento de publicar mulheres, tanto no resgate, quanto mulheres que estão publicando hoje, na contemporaneidade, né? Então, muito bem-vinda, Chantal Montelier, que nós tenhamos outras obras dessa autora incrível. Se você gostou desse vídeo, vem cá, deixa seu like aqui, se inscreva no canal do Fora do Plástico, deixa também seu comentário aqui, e não se esqueça, se você puder, seja um apoiador do Fora do Plástico. A gente tem várias opções de recompensas e você pode conferir todas elas em apoia.se barra Fora do Plástico. Até a próxima!